Vamos voltar, ainda temos alguns minutos, a falar dos nossos bastidores da reunião ministerial. Vocês acompanharam na abertura do bastidor ICNN uma reunião de mais de cinco horas. Assim que ela acabou, começamos a receber informações de dentro, de ministros que acompanharam as falas do presidente da República e de outros colegas. A ministra da Saúde foi cobrada a reagir às ofensivas pelo cargo dela. Segundo me relataram, a ministra ficou emocionada. Ela chorou no encontro quando mencionou os ataques que tem sofrido desde que assumiu a pasta, ataques que se iniciaram com partidos do Centrão, que cobiçam o seu lugar, e posteriormente, mais recentemente, ataques vindos de dentro do PT. Uma reação à Anísia Trindade, que decidiu mexer numa estrutura consolidada há anos, na gerência de hospitais federais no Rio de Janeiro. Diz que a ministra ficou bastante emocionada, mas a pedido do presidente da República, também se recompôs e apresentou informações sobre temas sensíveis. Um deles é a campanha de vacinação da Dengue. Você já tinha visto aqui no bastidor ICNN, de que o presidente da República havia sido alertado por seus conselheiros de comunicação, de que foi desastrosa a decisão de Nísia Trindade de lançar uma campanha de vacinação contra a Dengue com um número insuficiente de vacinas. Pois ela falou sobre esse assunto e também sobre uma nota técnica dentro do Ministério da Saúde que acabou circulando, segundo Nísia, sem a anuência de setores responsáveis no Ministério da Saúde e que tratava do aborto legal, munição, para a oposição. Lula também fez críticas nominando e cobrando dois ministros especificamente, do desenvolvimento social, Wellington Dias, e da educação, Camilo Santana, pedindo que ações que já foram apresentadas tivessem sequência. E avisou, Gustavo Uribe, nada de criatividade a partir de aqui. Não me venham com mais propostas. Vamos limpar a agenda e não vamos falar mais de novos programas até que os resultados apareçam. E resultados que a população entenda. Falar a língua do povo e não falar grego. Foi isso que disse Lula na reunião ministerial.